Boa noite, amigos. Estamos aqui reunidas para realizar mais um programa Seac no Lar. Eu e a Maria Cristina Nardi, a Andréia Kisui, nós vamos fazer uma prece para iniciar, depois nós vamos explicar a finalidade desse programa. Amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que nos acompanham, muito obrigada por esta oportunidade de estudo, de reflexão sobre as palavras de Jesus, sobre os conteúdos da doutrina espírita. Pedimos que todos os participantes deste programa sejam abençoados, que as suas casas sejam protegidas. Pedimos também, ó Mestre, que o Senhor estenda as bênçãos a todo o planeta, a todas as pessoas que estão em momentos de sofrimento. Pedimos também, ó Mestre, que permita que os espíritos sofredores, desencarnados possam receber um socorro, uma ajuda dos espíritos que estão aqui para nos ajudar. Pedimos também, ó Pai, que a nossa água seja fluidificada, que seja trazido para nós os benefícios das boas energias espirituais. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, o Evangelho no Lar é uma prática que os espíritos nos recomendam para que nós possamos, em família, reunidos, discutir a respeito de uma página edificante ou sobre um trecho da Bíblia. E isso é muito importante, porque vai conferir às pessoas participantes, se é a própria casa, uma boa energia, né, André? Que vai, com certeza, melhorar o padrão vibratório familiar. Com certeza. Como é feito o Evangelho no Lar? Você escolhe um dia da semana, um horário, em que todas as pessoas da família possam participar, escolhe um texto para o estudo, façam uma prece inicial, como eu fiz aqui, depois leiam o texto, conversem sobre ele, sem discutir, sem fazer críticas pessoais para os participantes da família, enfim, em clima de pacificação, de tranquilidade, e, ao final, pedir a fluidificação da água, que sempre deve ser trazida para a reunião, né? Eu trouxe aqui hoje um trechinho do Bezerra de Menezes, do livro Loucura e Obsessão, capítulo As Consultas, que ele fala assim, a água em face da sua constituição molecular é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz cortadora. Então, é só a título de cooperação, para quem quiser saber, a água realmente é um fluido que é neutro e podem ser depositados ali pela espiritualidade, elementos que nós estamos precisando. Vocês podem colocar uma garrafa, uma jarra, um copo, se forem várias pessoas, por exemplo, uma pessoa da família tem uma doença, precisa de uma fluidificação especial, coloca uma garrafinha separada para essa pessoa. Se for só boas energias para a família, pode ser compartilhado. Então, depois de feito a reunião, tomem a água, façam uma oração final e encerrem. Pode ser uma reunião de cerca de 15, 20 minutos, nós aqui estamos fazendo de uma hora, porque nós queremos atingir o maior número de pessoas, né? Mas o ideal é que seja feito ali 20 minutos, meia hora, não precisa ser uma reunião muito longa. Exatamente. Alguma coisa, Andréia? Não, acho que é isso mesmo, Cris. A gente criar uma oportunidade no nosso lar para conversar sobre coisas elevadas, coisas que podem nos auxiliar, né? sermos pessoas melhores. E a gente passa sete dias da semana, né? Habitando o mesmo espaço. Muitas vezes a gente se reúne, mas às vezes não é para falar de coisas que tenham relevância. Então, se no começo a gente precisa criar essa condição dessa forma, então, que assim seja, né? Então, e também eu queria observar que muitas pessoas moram sozinhas, ou então o familiar é de outra religião, não quer participar. Pode ser feito com pessoas de outra religião, basta que você escolha um livro neutro, que não trate especificamente do Espiritismo. E a pessoa pode participar também, porque os princípios evangélicos de Jesus são universais, né? Então, podem ser conversados. Ou então, pode fazer sozinho. Porque a espiritualidade amiga, tendo em vista aquele horário determinado, vai estar ali da mesma forma. Você não vai estar fazendo sozinho, né? Então, aqui no nosso espaço, nós escolhemos esse livro aqui, o livro Pão Nosso. Toda semana, uma dupla diferente, faz um capítulo. Hoje, nós vamos fazer o capítulo 90. Para quem assistiu a semana passada, foi o capítulo 88. Nós não vamos fazer o 89, porque o Paulo e o John já fizeram, numa outra oportunidade, por engano, esse capítulo. Então, já foi feito. Se vocês tiverem curiosidade de ver o capítulo 89, disponível aí no YouTube ou no Facebook do SEAC. Ok, pessoal? Então, vamos começar, Andréia? Vamos sim, Cris. Você pode fazer a leitura? Posso, vamos lá. Então, capítulo 90, O Trabalhador Divino. A passagem evangélica está em Lucas, no capítulo 3, versículo 17. É uma passagem de João Batista. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. E Emmanuel complementa, então. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no por meio de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tenha pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Confere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos. E em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor mantém de aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente abençoando-nos a humilde cooperação àquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. É bonito pensar em Jesus como um trabalhador. Muita gente pensa em Jesus como alguém que só fala, mas é uma imagem bonita do nosso mestre. Essa passagem está dentro do capítulo 3 de Lucas, do versículo 1 a 20, está subtítulo a pregação de João Batista. E é um trecho onde João Batista ele vem, aqui Lucas fala que foi no ano 15 do Império de Tibério César, ou seja, Jesus ainda era adolescente quando ele estava fazendo essa pregação, porque segundo os textos sagrados, tanto a mãe de João Batista como Maria receberam revelações de anjos de que eles teriam um papel fundamental ali naquela humanidade, né? judaica, né? Jesus como Messias e João Batista como um precursor que depois Jesus teria dito até que ele era Elias, né? O profeta Elias que teria voltado. E então, no ano 15, ele estava fazendo esse discurso aqui. E ele vem falando no versículo 8, por exemplo, ele fala Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer em vós mesmos Temos Abraão por pai porque eu vos digo que destas pedras pode Deus suscitar filhos Abraão no 9. Também já está posto o machado à raiz das árvores Toda árvore, pois, que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. A multidão interrogava dizendo O que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes Quem tiver duas túnicas reparta com o que não tem e quem tiver alimentos faça da mesma maneira E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe Mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse Não pensais mais do que o que vos está ordenado E os soldados o interrogaram também dizendo E nós que faremos? E ele lhes disse A ninguém trateis mal nem defraudeis e contentar-vos com o vosso soldo E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações se porventura seria o Cristo Respondeu João a todos dizendo Eu na verdade batizo-vos com água Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu A quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo E ele tenha pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga Então ele já vinha descrevendo ali qualidades morais que as pessoas precisavam e por causa daquela pregação as pessoas ficavam em dúvida se ele era o Messias prometido nas escrituras E ele esclareceu então que não que não era ele que era alguém que estava acima dele que era Jesus ele sabia que eram primos e tinham esse conhecimento e já falou que era ele que iria separar Eu comparo muito essas palavras de João com depois a futura parábola do trigo e do joio Andréia que Jesus falou que era para deixar o trigo e o joio crescerem juntos e ao final colher primeiro o joio para ser jogado no fogo e o trigo no celeiro Então aí é a mesma coisa vai queimar a palha do trigo e vai recolher o trigo no celeiro É uma linguagem totalmente figurada que eles usavam usando sempre aquelas coisas da terra o trigo o trigo era o alimento principal da comunidade hebraica e era muito importante uma cultura muito importante para eles por isso que é tão utilizada tanto nas palavras de Jesus dos apóstolos é muito utilizado e aí eu fui ver o que era eira eira é um local de terra batida lajeado ou cimentado próprio para debulhar trilhar secar e limpar cereais e legumes então é tipo um lugar amplo e também pode ser um lugar onde eles colocam para separar o sal no caso aqui é do trigo mas também a eira é usada para separar o sal para secar o sal e essa pá ela representa todo o poder no céu e na terra que Deus conferiu a Jesus para ele fazer o trabalho dele como governador do nosso planeta né é onde ele vai é separar os espíritos é o campo somos nós a humanidade o semeador é Jesus no caso da parábola do joio do trigo né a semente de trigo é o evangelho a erva má são as interpretações capciosas dos seus textos o inimigo aqueles que eles têm lançado de permeio com a lídima doutrina cristã o adversário não simpatiza conosco ou são nossas próprias paixões e vícios que ainda abrigamos e representam as perigosas infiltrações do mal né e e essa pá Andréia era uma pá aberta é tipo um tridente que ia jogando o trigo para cima para separar a palha do trigo então não é uma pá como nós conhecemos que é uma chapa fechada assim que não que não passa não passa nada era a maneira como eles tinham antigamente hoje nós vemos aí colheitadeiras né tirando a palha de um lado o trigo do outro e já vão fazendo todo esse trabalho lá não era manual eles colocavam ali na era o trigo e iam jogando para cima o vento ia levando a palha para um lado e o trigo para o outro lado aí lá eles separavam e guardavam né fogo eterno eu interpretei assim se você dá a sua opinião depois é a própria vivência na nossa encarnação porque Jesus ele veio trazer lições de amor lições de oportunidades para nós né então estarmos reencarnados representa esse fogo porque nós vamos passar por muitas aflições né e a separação pode ser interpretada como os melhores os que já atingiram uma maturação a ponto de poderem viver num planeta de regeneração por exemplo e a palha que seriam aqueles que ainda não aproveitaram muito a mensagem divina aqueles que vão viver num planeta de provas e expiações como nós estamos vivendo agora né nós ainda somos a palha tentando absorver os conhecimentos essas essas passagens que a gente lê assim que falam das referências cotidianas que eles tinham trazem pra gente sempre muitas interpretações né Cris de fato a gente vai procurar as palavras que a gente não conhece vai tentar entender a referência do lugar a referência histórica que tinha né e mas a gente também faz muitas reflexões eu pensei nessas coisas que você falou também mas agora me ocorreu assim a gente pensa sempre em separar o bom do ruim o melhor do pior e tudo mas a gente poucas vezes lembra da importância que existe em se crescer junto do trigo né junto do grão a palha né da função que um tem com relação ao outro assim como nós então se é que a divisão é essa né os mais evoluídos e os menos evoluídos da importância que existe dessa convivência entre nós pra que a gente possa através da convivência através às vezes do exemplo do outro ou bom ou ruim a gente conseguir fazer avaliações pessoais das nossas posturas das nossas condutas né aprender com o erro do outro aprender com o acerto do outro e tomar pra si os exemplos dessas experiências pra daí em um determinado momento haver de fato essa separação entre um vai pra cá ou vai pra lá né o joio vai ser descartado o trigo vai ser aproveitado mas como é importante a gente ter essa convivência esse crescimento junto né que eu acho que mesmo que o outro esteja sendo classificado como joio ele teve a sua função tem a sua importância pro crescimento do trigo né sim você tem toda a razão inclusive Jesus que era ali o semeador ele falou deixa o joio crescer junto com o trigo é só no final que vai ser separado e esse final não é o juízo final muitas pessoas pensam né o final é dadas todas as oportunidades pra esse joio se transformar em trigo claro nós sabemos é uma linguagem figurada na natureza o joio nunca vai virar trigo mas nós como seres humanos podemos evoluir nós temos essa oportunidade Deus sempre está nos dando essa oportunidade nas reencarnações e isso que você falou André é muito importante é uma lei da natureza lei da sociedade né nós temos que conviver nós temos o dever de nos ajudarmos cultuamente um lembrando daquele que está precisando segurar na sua mãozinha pra subir um degrauzinho e nós também segurarmos o que está acima sempre um auxiliando o outro a chegarmos nessa evolução né ninguém chega a evoluir sozinho com certeza a gente tem às vezes a impressão né de que seria muito melhor se nós vivêssemos num mundo em que só existem pessoas iguais a mim evoluídas e maravilhosas mas a gente primeiro esquece que pode ser que nós não sejamos tudo isso que nos julgamos ser é verdade eu assisti quando a gente vive com os pares fica mais difícil a gente perceber as nossas falhas né então é de fato muito importante essa convivência Deus na sua sapiência coloca a todos nós assim juntos no mesmo planeta pra justamente a gente possa perceber né no outro já que a nós mesmos é mais difícil perceber no outro essas qualidades e esses defeitos né por assim dizer e aí a gente poder trabalhar isso em nós e o evangelho né essa proposta de fazer o evangelho no bar por exemplo é justamente a oportunidade de a gente fazer essa reflexão sobre o que a gente vê e o que a gente vive no nosso dia a dia na sociedade fazer essa interiorização essa reflexão pra nós mesmos porque também é simplesmente conviver com as diferenças e não fazer reflexão é a gente demora mais pra se melhorar né com certeza se você não prestar atenção no outro e tomar por base que você pode estar errado né exercer realmente o o ouvido né daquela daquilo que o outro tá te falando e não simplesmente já ficar procurando a resposta internamente de contra pra ir contra aquilo que aquela pessoa tá falando que é o que normalmente nós fazemos né então nós nos colocamos naquele exercício de escuta real do que o outro tá falando reflexão aí nós vamos saber realmente se nós estamos certos ou não né e também os dois podem estar certos né com quantas situações que os dois estão falando a mesma a mesma coisa só que com outra linguagem e dá aquela desconexão na hora de se comunicarem e não se compreendem né e é uma coisa muito grave acontece com muita frequência né Andréia sim muita mesmo e eu acho que principalmente nessa época em que a gente tá mais assim confinado em casa né essas dificuldades de conversa estão se estão aumentando né a gente fica confinado fisicamente mas de alguma forma também fica confinado nos seus próprios pensamentos confinados nos seus sentimentos porque a gente não quer criar atrito com o outro porque a gente não quer criar uma indisposição porque a gente não pode sair de casa e aí quando a gente se percebe a gente não tá ouvindo né a gente tá simplesmente querendo impor o seu olhar a sua posição e aí acaba criando essas dificuldades mesmo Andréia isso acontece eu creio mesmo quando nós não estamos em isolamento social as pessoas elas se isolam muito mesmo em convívio social porque elas se fecham dentro daquela opinião que ela tem como se fosse uma coisa intransponível e ouvem finge que concorda pra ter um bom relacionamento ali no trabalho com os filhos com o marido mas internamente ela tá isolada ela tá pensando exatamente da mesma maneira como ela pensava desde sempre então eu creio que são essas máscaras que a gente pode ir retirando vamos dizer assim que as cascas podem ser também se você considerar o trigo e a casca como uma coisa só a casca são essas máscaras que nós temos que tirar são esses defeitos essas paixões essas enfermidades morais que nós temos que nós vamos ter que ir arrancando arrancando até que fique o trigo é a nossa essência é bonita essa comparação obrigada mas é uma coisa que sempre nas parábolas você pode fazer uma interpretação interna e externa a externa é aquela de separar pessoas pelo nível de evolução e a interna é essa você mesmo considera você você é o trigo você é o joio você é o trigo você é a casca porque aí você vai ter uma noção de todos os os veios de interpretação que você pode dar para a doutrina e aí pensando então que nós somos o joio e nós somos o trigo a gente tem que eu acho que vale a pena lembrar que essa separação ela não acontece sozinha voluntariamente né existe a ação aí então de um trabalhador né alguém que vai bater esse grão revolver esse grão para poder separar e então nós temos aqui a referência do nosso mestre Jesus que veio aqui né exemplificar tudo tudo o que ele nos falou tudo o que os apóstolos registraram como referências para nós que usamos até hoje mas ele veio trabalhar né e nós né usando essas referências difíceis também vamos trabalhar isso em nós também vamos fazer essa separação através de um trabalho não é bate a pá né e vai retirando nosso orgulho bate a pá vai retirando nossa vaidade nosso egoísmo nossa nossa falta de perdão nossa falta de paciência e e assim vai jogando essas palhas todas para o lado e vai recolhendo no celeiro o amor a paz o perdão a capacidade de ter misericórdia compaixão do outro as boas qualidades vão sendo valorizadas vão sendo cultivadas aos pouquinhos vai arrancando arrancando jogando para o lado e jogando no fogo acabando com elas né acho que e a experiência de encarnação é a melhor André eu não vejo como uma pessoa dissolver todas essas amarras internas que são milenares né sem a convivência com o outro sem passar por dificuldades é verdade a gente que está se propondo né fazer essas reflexões a gente quantas vezes a gente se pega né pronto para reclamar de alguma situação da nossa vida e fala não mas deve ter um motivo maior para isso estar acontecendo né eu tenho alguma coisa a me beneficiar com essa convivência com essa experiência e de fato se a gente ficasse só na teoria sem essa experimentação aqui na terra eu imagino que a gente fosse demorar muito mais tempo para fazer essa separação né do que é o joio do que é o trigo com certeza essas passagens sucessivas que a gente faz por aqui essas propostas a que nós mesmos nos colocamos né desta vez venho com esta família venho com esta atividade vou trabalhar em determinado lugar são oportunidades assim riquíssimas que nós os nossos amigos espirituais Jesus nos proporcionam para que a gente possa lapidar esse trigo que a gente tem aí será ele se precisar verdade Andréia e assim é conforme a nossa vida vai transcorrendo é nós com a idade chegando a gente vai amadurecendo a gente vai percebendo que você pode ser autêntico você pode demonstrar para as pessoas quem você realmente é sem ficar fingindo colocando máscaras porque você vai ser amado pelo que você é muitas pessoas podem ser o que não são por medo de não serem amadas então é uma falta de aceitação né e quando você consegue realmente demonstrar para as pessoas o que você é você vai perceber que as pessoas vão te amar do mesmo jeito sim pode ser que elas tenham oportunidade de te alertar olha essa atitude sua que é realmente está vindo de dentro de você demonstra que você tem um pouquinho de falta de humildade aí você vai refletir vai perceber que realmente você está sendo orgulhoso e você tem a oportunidade de mudar se você fingir que você é uma pessoa humilde as pessoas nunca perceberem que você tem um orgulho dentro de você como que você vai arrancar esse orgulho de dentro né então mas não estou falando daquela daquela atitude das pessoas que querendo ser sinceras atacam todo mundo são grosseiras não é isso isso daí é falta de educação não é sinceridade né sempre eu gosto de falar isso porque tem pessoas que falam não eu sou muito autêntica eu falo tudo o que eu penso não é assim você também não pode falar tudo o que você pensa às vezes a pessoa que está querendo te ouvir ela não tem preparo para ouvir de uma forma grosseira você precisa ter um tato para falar com as pessoas né e eu eu penso assim que você tem que colocar amor tudo o que você for falar amor envolvendo aquelas palavras as pessoas vão compreender né você pode falar o que você quiser se for uma atitude amorosa se a sua intenção for boa a pessoa vai compreender agora se você for falar porque você está com raiva já não é uma bom você está jogando energias negativas não precisa você nem falar só de você pensar e jogar energia negativa nas pessoas já é uma coisa muito ruim elas vão perceber e vão ser afetadas por isso né é muito comum as pessoas ficarem inquietas e mandarem aquela energia ruim para os outros né não a gente tem que mandar coisas boas né é tanto é que a gente costuma ouvir né histórias de pessoas de países diferentes com línguas diferentes que conseguem uma conexão conseguem se entender né mesmo sem uma falar o idioma da outra porque é isso a gente quando conversa se comunica a gente faz troca de energias né trocas de sentimentos muito mais do que trocas de palavras nós fizemos trocas de expressões corporais expressões do rosto energias então é possível a gente ter uma boa comunicação com alguém de outro país com alguém de outra religião se existir esse sentimento fraternal se existir esse amor e também é muito possível não existir uma comunicação quando a gente usa esses sentimentos menos nobres né de raiva de querer humilhar outra pessoa com que a gente vai falar de a gente querer se sobrepor né então mesmo falando a mesma língua sendo o mesmo dialeto a gente consegue não se comunicar é eu lembrei agora aqui de falar sobre o pensamento que ele chega a ter forma como o André Luiz fala não me lembro se foi em qual livro que ele falou se é um daqueles da da coleção da vida espiritual que ele fala das formas pensamento né quando você pensa forma uma uma imagem daquilo e a pessoa pode perceber os espíritos podem ver né desencarnados os encarnados não enxergam mas eles percebem então por isso que às vezes a gente tá tratando uma pessoa bem por fora mas por dentro a gente tá emanando essas formas pensamento de raiva de rancor e a pessoa começa a ser agressiva conosco a gente pergunta mas eu tava tratando bem mas você tava tratando bem realmente ou por dentro não é então é uma agressividade que às vezes vem nas relações advindas dessa capacidade que o ser humano tem de perceber essas intenções ocultas né que nós temos que são perceptíveis pelo nosso espírito é e é importante a gente falar dessas atitudes né Cristo assim como o Emmanuel coloca aqui no texto que Jesus teve muitos títulos teve muitas atribuídos por nós né que aqui estávamos para recebê-lo mas que a imagem que João Batista tá fazendo de Jesus aqui nessa passagem é justamente uma imagem de alguém mais simples né alguém que não tá valorizando essa pompa toda todo esse prestígio mas tem alguém que trabalha né alguém que age alguém que que é comum né que tem humildade de servir de trabalhar então nós né nessa conversa que a gente tá tendo aqui e comentando a gente não precisa conversar como se Jesus não era desse tipo nós não precisamos ter a gente não tem nem nem metade dos títulos que ele tem pra se colocar com toda essa pompa com toda essa arrogância né então a gente tem que ter um pouco mais de humildade e aprender a trabalhar essas nossas habilidades para conversar com as outras pessoas né é faz parte do nosso progresso espiritual né quando você atinge uma maturidade você consegue ver que você ser educado com as pessoas não significa que você tá sendo falso né muita gente toma boa educação como falsidade e com o tempo nós aprendemos a falar tudo que nós temos que falar com educação com carinho né o que que precisa pra isso é amar né amar quando você olha pro outro e ama você não vai falar uma coisa querendo magoá-lo né o que falta então é amor basicamente falta que as pessoas olhem para os outros como irmãos filhos filhos do mesmo Deus mesmo pai irmãos então merecedores de reconhecimento de carinho e afeição que é o que todo mundo quer na verdade é nós estamos aqui na terra estamos vivendo e a todo tempo que nós queremos é isso sermos amados exatamente é uma busca né que a gente faz muitas vezes a gente acha que vai vir embrulhado e que vai ser entregue na nossa porta sem nenhum esforço nosso né mas que com o passar do tempo com a maturidade a gente descobre que nesse trabalho diário que a gente faz nessa dedicação nas pequenas decepções que a gente tem né nas frustrações por tentar e ter dificuldade através de tudo isso é que a gente vai conseguir alcançar esse amor que a gente busca com certeza e e assim nessa nesse primeiro e segundo parágrafo aqui que o Emmanuel fala né que Jesus foi mestre pastor messias salvador príncipe da paz são títulos né que foram dados a ele com os quais ele não se importava porque ele na grandeza dele não tem necessidade de reconhecimento aí o precursor João Batista vem apresentá-lo então que com segundo Emmanuel por trabalhador atento e tenha pá nas mãos que limpará o chão duro e inculto recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga João Batista como a maioria do povo hebreu eles tinham uma dúvida muito pertinente de qual seria a função desse messias né e eles pensavam naquela época que o messias ia ser um libertador do jugo romano que dominava aquele povo naquele momento histórico né eles não enxergavam o messias como ele realmente veio como Jesus veio então Jesus num primeiro momento ele veio pra trazer amor pra esclarecer as pessoas pra dar oportunidades ele não veio pra fazer aquela separação do joio do trigo naquela interpretação de separação ele veio primeiro pra ensinar como todo bom mestre faz né ensina o seu discípulo os pais por exemplo terrenos eles gastam uma vida inteira pra ensinar o filho um bom caminho eles não começam punindo o filho pra que o filho aprenda né primeiro ensina depois dão pequenos castiguinhos ali pra ir ensinando né mas nunca se um pai terreno faz isso como que um pai amoroso que é o nosso Deus nosso criador e Jesus Cristo que é o nosso governador do orbe como eles poderiam vir já pra trazer essa separação ele veio pra trazer esse amor e a prova de que João pensava que Jesus seria um messias mingador um chefe de exército foi que ele foi perguntar se Jesus mandou perguntar se Jesus era ou não o messias em Mateus 11 versículos 1 a 3 consta que João queria saber se Jesus realmente era o messias ou não porque Jesus se apresentava amorosamente curando limpando feridas ajudando as pessoas sendo amoroso ensinando as boas práticas espirituais e aí eles começaram a se perguntar mas que tipo de messias que é esse não vai nos libertados humanos então João ele tinha essa ideia e aí esse povo todo que João falava na verdade significa entrar na vida física sofrendo as consequências dos nossos atos pela lei da causa e efeito é ali que nós vamos ser queimados no sentido figurado onde vai ser queimado nosso orgulho nossa vaidade nossa arrogância nossa ignorância e vai nos preparando então para sermos pessoas melhores mais evoluídas né tenho aqui na questão 974 do livro dos espíritos Kardec fala sobre a doutrina do fogo eterno né porque tem muitas doutrinas que ainda falam que existe esse fogo eterno né então na 974 ele pergunta aos espíritos de onde vem a doutrina do fogo eterno é uma imagem tomada por realidade como tantas outras coisas na 974a mas esse temor não pode surtir um bom resultado verde se serve de freio inclusive entre aqueles que o ensinam se ensinar as coisas que mais tarde a razão pode rejeitar causareis uma impressão que não será durável nem salutar aí o Kardec comenta que o homem incapaz de expressar por meio de sua linguagem a natureza dos sofrimentos não encontrou comparação mais enérgica que a do fogo pois para ele o fogo é o protótipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais enérgica é por essa razão que a crença no fogo eterno data da mais remota antiguidade e que os povos modernos herdaram dos povos antigos é pela mesma razão também que em sua linguagem figurada o homem diz o fogo da paixão queimar de amor de inveja etc e aqui também na questão 1009 a penúltima do livro dos espíritos tem um trecho aqui que é do espírito lamenais foi um teólogo francês que morreu em 1854 ele fala assim a ideia da eternidade das penas pensamento que blasfema contra a justiça e a bondade de Deus além de ser a mais fecunda fonte de incredulidade materialismo indiferença que já surgiu entre as massas desde que sua inteligência começou a desenvolver-se o espírito prestes a iluminar-se mal foi esboçado e logo percebeu essa monstruosa injustiça sua razão a repele e então ele raramente deixa de confundir no mesmo ostracismo a pena que o revolta e o Deus a quem a atribui daí decorrem os inúmeros males que recaem sobre vós e aos quais vimos trazer o remédio tanto mais fácil será a tarefa a que vos designamos quanto é certo que as autoridades em que se apoiam os defensores dessa crença evitaram pronunciar-se formalmente a esse respeito nem os concílios nem os pais da igreja resolveram essa grave questão se de acordo com os evangelistas e levando ao pé da letra as palavras simbólicas do Cristo ele ameaçou os culpados com um fogo que não se extingue com um fogo eterno não há absolutamente nada nessas palavras capaz de provar que ele os tenha condenado eternamente pobres então essa doutrina doutrina do fogo eterno ela é abandonada ela é abandonada pelo espiritismo que traz a doutrina das penas relativas que fala que é necessário para nós espiarmos os nossos erros para melhor nos firmarmos no bem e a porta da esperança nunca está fechada para nós Deus sempre vai nos dar essa oportunidade eu adotando o espiritismo como uma doutrina que eu aceitei para a minha vida vi nessa doutrina das penas relativas que é a expiação dos meus erros ou seja uma coisa totalmente aceitável né eu cometo um erro eu vou espiar por ele eu não vou ficar eternamente num inferno num fogo que nunca se apaga por causa de um erro que eu cometi às vezes até por um desconhecimento por uma fraqueza né então eu entendo que seja muito mais aceitável muito mais compreensível para a nossa razão que nós tenhamos que espiar os nossos erros de uma maneira assim proporcional ao que nós realmente erramos e ainda considerando a misericórdia e a compaixão do nosso Deus às vezes de uma forma muito mais branda do que nós realmente seríamos eu fico pensando Cris que assim eu graças a Deus não sofri nenhum tipo de queimadura né física mas dizem que a queimadura é de fato muito dolorida né e essa sensação da queimação perdura né além do tempo em que efetivamente o fogo né o elemento quente tá agindo sobre o corpo e pensando na parte de sentimentos e tudo eu fico avaliando se a gente não pode ter uma interpretação quando a gente erra ou quando a gente se sente culpado por alguma coisa que a gente faz a ação ela é pontual mas esse sentimento de culpa ele pode acompanhar a gente pode arder conosco por muito tempo né enquanto nós não conseguirmos entender o nosso papel a nossa responsabilidade nesse ato enquanto nós não nos propusemos a perdoar né ao próximo a nós mesmos por aquele ato cometido e não nos libertarmos desse sentimento esse fogo pode queimar conosco e dar uma sensação de eternidade mesmo né e a gente sabe pela convivência com irmãos desencarnados que frequentam centros espíritas e que trazem mensagens pra nós que isso pode de fato durar muito tempo né assim séculos às vezes e então eu acho que essa sensação de queimar eternamente também tem uma relação com esse tipo de coisa que a gente é assim qualquer dor se durar cinco segundos já é muito se durar séculos é de fato uma eternidade né então eu tô falando da culpa mas talvez outros tipos de sentimentos negativos né que nós próprios criamos né e convivemos com eles podem trazer essas sensações de queimar eternamente e aí como você falou né a gente sabendo do amor de Deus sabendo que a gente tem o exemplo de Jesus que veio até aqui pra nos mostrar diversos caminhos diversas oportunidades de melhorar a gente então pode se encorajar a sair desse fogo eterno né e caminhar um caminho que nem sempre é um caminho suave às vezes é um caminho pedregoso mas que vai chegar em algum lugar muito mais calmo muito mais agradável de se conviver do que essa condição anterior é com certeza e a gente sabe mesmo né o próprio livro dos espíritos tem essa distinção que no plano espiritual as dores morais elas são muito mais intensas ainda do que quando nós estamos encarnados porque aí a percepção do espírito a respeito dos seus erros ela é muito mais clara né ele tem uma visão muito mais ampla e aí o sofrimento é bem maior mas é como você falou a eternidade é relativa a nossa sensação de que aquilo vai durar para sempre né mas todos nós aqui temos que pensar na relatividade né no nosso tudo passa né os bons momentos passam passam os momentos ruins também passam e a gente tem o nosso passado aí para provar isso né situações que nós achávamos que nunca passaria que aquela dor ia durar para sempre e nós superamos nós passamos por aquilo então nós temos que ter resiliência que é a capacidade de resistir a essas perdas né de ter uma resignação de pensar que se nós estamos passando por aquela situação é por necessidade para que nós possamos evoluir né e quando nós agimos assim os espíritos estão sempre ali percebendo que a nossa vibração está nesse sentido de confiança em Deus e na espiritualidade e eles têm condição então de nos auxiliar né o terceiro parágrafo fala que João apresenta o senhor empunhando leis cheio de ordenações e pergaminhos mas sim como um trabalhador abnegado e otimista e aquela esperança de limpar a terra né então eu creio que também a gente possa pensar nessa limpeza como o período de regeneração que está previsto nas obras básicas aqui que os espíritos sempre falam para nós né e então que não é uma destruição mesmo mas remanejamento de espíritos que não aceitam a diretriz do bem para outros planetas né para continuar esse processo de evolução então nós temos aqui no evangelho segundo do espiritismo no capítulo 3 é os itens 15, 16 17, 18 que fala né dos mundos expiatórios dos mundos regeneradores então a terra fornece pois um dos tipos de mundos expiatórios cujas variedades são infinitas mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus aí esses espíritos tem que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza duplo penoso trabalho que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência e assim que Deus em sua bondade faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito e aí os mundos regeneradores mas há também mais miseráveis e melhores como os atransitórios que se podem chamar de regeneradores cada turbilhão planetário correndo no espaço ao redor de um foco comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio de prova de regeneração de felicidade já vos falaram desses mundos onde a alma nascente é colocada quando ignorante ainda do bem e do mal pode caminhar para Deus senhora de si mesmo na posse do seu livre arbítrio já vos foi dito de que imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem mas há existem as que sucundem e Deus não querendo seu aniquilamento lhes permite ir para esses mundos onde de encarnação em encarnação eles se depuram se regeneram e se tornam dignas da glória que lhes estava reservada os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes a alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso acabando de se depurar sem dúvida nesses mundos o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria a humanidade experimenta as falsas sensações e os falsos desejos mas está livre das paixões desordenadas das quais sois escravos neles não mais de orgulho que faz calar o coração de inveja que o tortura de ódio que o sufoca a palavra amor está escrita sobre todas as frontes uma perfeita equidade regula as relações sociais todos se revelando a Deus e tentando ir a ele seguindo suas leis eu vou ler só esse trechinho aí depois o pessoal procura no evangelho segundo o espiritismo tem toda a distinção de mundos de expiação e provas mundos regeneradores mundos felizes então segundo a doutrina o nosso planeta ele está se encaminhando para ser um mundo de regeneração ou seja nós ainda vamos ter expiações vamos ter ainda problemas mas a maioria das pessoas vai ser aquelas que já aceitaram o bem como uma meta de vida e isso é um processo muito longo todo mundo pergunta quando que a regeneração vai ocorrer a regeneração está ocorrendo a cada momento desde que o mundo foi criado foram mandados espíritos simples ignorantes para cá foram evoluindo evoluindo alguns já estão em planetas felizes outros voltaram para planetas que são piores do que a terra ainda que as expiações são mais duras do que aqui nós mesmos podemos lembrar que no início os homens tinham que conviver com animais gigantescos sem nenhuma civilização né Andréia olha até que ponto que nós já chegamos então conforme nós fomos desenvolvendo esse amor nosso mundo vai se transformando as pessoas não ficam fixas em um planeta elas vão passando de um planeta a outro Jesus falou que nós temos muitas moradas na casa do pai isso significa muitos planetas habitáveis que estão aí em níveis evolutivos diferentes para que nós possamos nos encaixar aí na sociedade que for mais adequada para o nosso momento evolutivo é isso aí aqui no último parágrafo ele coloca né todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor mantém de aceso no coração o devotamento à causa do evangelho do Cristo não cerceiem dificuldades ou ingratidões desdobrem nossas atividades sob o preciso estímulo da fé porque conosco vai à frente abençoando-nos a humilde cooperação aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo então você falando nesse processo que todos nós passamos como espíritos individuais e que através desses nossos processos individuais a gente proporciona que a terra evolua também vem aqui então um chamado para que a gente não se desestimule não se apegue às dificuldades às ingratidões para que a gente continue o nosso trabalho aqui na terra com devotamento com fé lembrando sempre que a gente tem Jesus não só como um um ídolo mas como alguém que veio aqui trabalhar e exemplificar para a gente que é possível fazer tudo aquilo que ele pegou e que então depende de nós é pessoalmente individualmente termos essas iniciativas perseverarmos nas nossas determinações para que a gente consiga contribuir para que o planeta como um todo supere essa fase aí de provas e expiações né e se a gente não conseguir eventualmente que o planeta como um todo evolua a gente claro tem opções em outras tantas moradas mas com certeza a terra vai conseguir fazer essa passagem também é eu tenho muita esperança nisso Andréia e aí na questão 886 do livro dos espíritos para finalizar Kardec pergunta o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus os espíritos em benevolência para com todos indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas então gente vamos desenvolver essas qualidades vamos realmente entrarmos na sintonia de um mundo de regeneração isso vai se dar em sociedade a partir da decisão pessoal de cada um como Andréia está falando de aceitar o bem na sua vida e tentar ter bastante indulgência benevolência praticar caridade o perdão isso é o que vai transformar o nosso planeta e é isso que todos nós queremos com certeza né Andréia com certeza eu gosto daqui Cris eu ainda queria continuar um pouco mais mas que ele fosse melhorando com a gente sim eu também eu gostaria de continuar aqui por enquanto eu gostaria de ir para outros planetas então vamos fazer o possível para a gente ter esse merecimento né Andréia exatamente pessoal hoje nós fizemos essas reflexões muito importantes eu vou passar para Andréia fazer a oração final eu agradeço muito a atenção de vocês para o nosso programa continuem assistindo no facebook do CEAC no youtube e também ouvindo pela rádio CEAC os demais programas que passam as palestras amanhã nós temos o programa Calma Alma tem o programa Despertar o Pinga Fogo tem vários programas aí né que o centro espírita da Moricaridade de Bauru programa então continuem assistindo com a gente aí Prestigiem que é importante para vocês é importante para nós também como divulgadores da doutrina muito obrigada e fiquem com Deus que Deus abençoe a todos eu também quero aproveitar e agradecer a oportunidade que a gente tem de entrar na casa de vocês num ambiente tão importante né para levar essas nossas reflexões e se de alguma forma se a gente conseguir auxiliar vocês harmonizar o lar nossa tarefa está muito mais do que cumprida então muito obrigada vamos então fazer a nossa prece de encerramento e como a Cris falou existem diversas opções aí de vídeos de coisas para vocês assistirem e na próxima semana também quarta-feira às 8h30 a gente tem a sequência desse seate no mundo tá bom então vamos serenando nossa mente nos reconectando aos nossos amigos espirituais presentes vamos agradecer a oportunidade desse encontro de todas essas reflexões que nós possamos ao longo da semana continuar envoltos nessas reflexões isso possa nos proporcionar bons momentos de análise e avaliação interior vamos vibrando para que a nossa casa continue nesse padrão elevado de energia e vamos aproveitar então toda essa vibração positiva e vibrar por todo o nosso planeta terra para que haja muita paz e muita harmonia para que haja muita saúde que é tão importante nessa época para todos os povos vamos vibrando pelo nosso país para que aqui também possa existir saúde paz esse alimento vamos vibrando por jovens crianças para que tenham saúde esperança vamos vibrando por aqueles que estão necessitados de vibrações positivas que passam por dores por aflições e essas nossas vibrações possam envolvê-los e auxiliá-los a superar as dificuldades vamos pedindo a equipe que venha nos auxiliar no hotel e no mar que possa fazer a fluidificação da nossa água colocando então todos os elementos necessários para o nosso equilíbrio físico mental e espiritual e vamos assim agradecendo e encerrando o nosso evangelho com o coração e a mente ligados a Jesus que assim seja graças a Deus obrigada Andréa até mais no pé e a mente e a mente e a mente e a mente Obrigado.